Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny Sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal Trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez mais um vídeo De onde achar os Fortbytes Tá certo? Sim galera, tô Tô aí com esse vídeo e já saiu um Fortbyte De novo aqui pra gente, hoje que é o Fortbyte De número 80 Que é acessado ao usar a picareta Batedor do bunker para destruir A rocha no ponto mais alto da borda Do vulcão, cara, é muito grande esse título Vai dar um texto No título do vídeo, mas enfim Você tem que estar usando Essa picareta aqui que é a batedor do bunker Tá certo? Deixa eu ver se eu acho ela Eu não Acho que é essa daqui, batedor do bunker E você tem que quebrar uma pedra Lá no alto do vulcão Tá certo? Então eu vou startar Uma partida aqui de tumulto mesmo e vou cair lá E vou mostrar pra vocês aonde que tá O Fortbyte, não, na verdade eu vou startar uma sola Mesmo, porque depois eu posso quitar Então assim que eu chegar lá eu volto aqui com vocês Então, 3, 2, 1 E beleza, eu tô de volta aqui E seguinte O avião tá passando aqui em cima do vulcão, né? Antigo vulcão Eita Travou um pouquinho Alô, 3 FPS Alô, Fortnite E tá passando em cima do vulcão, tá certo? Antigo vulcão, né? Hoje é a usina urbana E eu não sei muito bem onde tá essa pedra Eu acho que deve tá Não sei onde tem pedra, velho Pra falar a verdade pra vocês Aqui, essa pedra aqui, guys, ó Tem gente caindo aqui ainda Provavelmente depois vão sair na picaretada Tá ligado? Ó Boa Peguei aí E pronto Tem mó galera ali Vou rodar no pé logo Pra não Não me matar Se bem que eu nem vou jogar essa partida Eu vou quitar Então não faz diferença Mas enfim Essa é a localização, tá certo? Bem próximo De degraus divinos E a... E a fábrica ali É usina urbana Cara Eu confio aquilo ali com fábrica Não é possível Mas enfim Isso é bem fácil a localização Tá certo? É a única pedra que tem ali Basicamente É só você cair E quebrar ela com essa picareta E pronto Já vai tá contando O desafio E só pra deixar aqui Um pouco mais claro Que pra você pegar esse Fortbyte Você tem que tá Categoria 38 Que é na categoria 38 Que pega essa picareta Que é a batedor do bunker Tá certo? Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se eu te gostei de alguma maneira Cara Por favor Desce a tela aí Deixa o like Se inscreve no canal E ativa aí o sininho De notificações Manda esse vídeo pra algum amigo Que não sabe onde tá esse Fortbyte Pra gente tá chegando a 13 mil inscritos O mais rápido possível Tá certo? Mas enfim É isso Ficando por aqui Até mais Falou tchau Fui E até o próximo vídeo Fui